E aí galera, aqui é o David. Bom, se você curte os vídeos, então já deixa logo aqui embaixo o seu like para fortalecer aqui o crescimento do canal e bora para o vídeo comigo. Desde o momento em que o ser humano começou a se espalhar pela Terra, nosso planeta começou a sofrer com as consequências da degradação causada pela nossa espécie, que só se agrava mais e mais com o passar dos tempos. A situação ambiental do planeta Terra só tem piorado nos últimos séculos, e a não ser que mudemos os nossos hábitos, iremos ficar sem um planeta para chamar-nos de casa em pouco tempo, já que não existe aí o planeta B, ou pelo menos não existia até pouco tempo atrás. Parece que a comunidade científica encontrou um planeta fora de nosso sistema solar que possui grandes chances de abrigar vida, e eu vou te contar tudo sobre este planeta. O futuro berço da humanidade está localizado na constelação de Toro, que foi descoberto por meio do telescópio Kepler em março de 2018. O planeta parece ter as mesmas características que a Terra, e estranhamente, parece ter sido formado há pouco tempo, se considerarmos aí a idade estimada do universo mesmo aqui na Terra. O exoplaneta, que foi chamado de K2-155D, está muito próximo da estrela Anã Vermelha bastante calma e fraca. É um dos 15 novos exoplanetas em torno de estrelas, descobertos aí pelo astrônomo japonês chamado de Teruyuki Hirano, do Instituto de Tecnologia de Tóquio e sua equipe completa. Bom, o planeta está muito próximo de sua estrela, de maneira que sua temperatura é realmente muito elevada, e poderia aí possivelmente abrigar vida. Para termos uma ideia, na curta distância entre ambos os corpos celestes, o movimento de translação, que demoramos cerca de 365 dias para realizarmos aqui na Terra, isto é, uma volta completa no Sol, dura apenas 40 dias terrestres, com o exoplaneta K2-155D. Acredita-se que o calor no planeta seja infernal, como acontece lá em Vênus. Muitos astrônomos não acreditam que planetas que estejam muito próximos de estrelas anãs vermelhas possam abrigar condições favoráveis para o desenvolvimento de vida, mas indícios apontam para a possibilidade de que existe sim água em sua superfície. As descobertas foram publicadas em dois artigos no The Astronomical Journal, que são baseadas em dados da missão da NASA Kepler, e observações no acompanhamento usado por telescópios terrestres, incluindo o telescópio Subaru no Havaí e o telescópio óptico nórdico, que fica lá na Espanha. Os pesquisadores descobriram que o K2-155D poderia ter água líquida em potencial na sua superfície, com base em simulações tridimensionais do clima global. Uma estimativa mais precisa do raio, da temperatura da estrela K2-155D, seria necessária para concluir definitivamente se o exoplaneta é realmente habitável, para qualquer que seja o tipo de energia. Atingir tal nível de precisão exigiria em mais estudos, por exemplo, usando técnicas interferométricas, que são comumente empregadas na mecânica experimental, e tem como principal virtudes o fato de serem não destrutivas e de não contato. Um dos principais resultados dos estudos atuais foi que os planetas que orbitam anãs vermelhas podem ter características notavelmente semelhantes a planetas que orbitam estrelas do tipo solar, assim como o planeta Terra. É importante notar que o número de planetas em torno de anãs vermelhas é muito menor do que o número em torno de estrelas do tipo solar. Contaram aí os cientistas, tá? Os sistemas anãs vermelhos estão apenas começando a serem investigados, por isso, são alvos muito interessantes, de acordo com os cientistas para futuras pesquisas de exoplanetas. Por exemplo, enquanto o chamado raio de planetas em torno de estrelas do tipo solar foi relatado anteriormente, esta é a primeira vez que pesquisadores mostram uma lacuna similar a planetas ao redor de anãs vermelhas. Esta é uma descoberta única, pessoal, e muitos astrônomos teóricos estão agora investigando o que causa esta lacuna. O chefe do grupo de pesquisadores ainda acrescenta que a explicação mais provável para a falta de planetas grandes nas proximidades de estrelas hospedeiras é a fotoevaporação, que pode remover o envelope da atmosfera planetária. Os pesquisadores também investigaram a relação entre o raio do planeta e a metallicidade da estrela hospedeira. Grandes planetas só são descobertos em torno de estrelas ricas em metal, e o que descobrimos foi consistente com nossas previsões. Os poucos planetas, com um raio de cerca de 3 vezes o da Terra, foram encontrados em órbita das anãs vermelhas mais ricas em metal. Mesmo com as descobertas e com as expectativas dos cientistas, é muito difícil conseguirmos esclarecer uma série de questões acerca aí de planetas que estão longe da gente. Existe uma teoria de que o planeta possa ser mais um dos corpos celestiais completos de alguma substância química, que neste caso seria a água, mas em sua forma líquida. Além disso, acredita-se também que o exoplaneta possa ter um longo rio de metano líquido fluindo por sua superfície, que daria origem a outros lagos venosos que poderiam ser majoritariamente sujos de substâncias químicas. Teoricamente, apenas criaturas consistidas de células baseadas em compostos de nitrogênio poderiam sobreviver em um planeta com características como estas. Com o tempo, estes micro-organismos poderiam se desenvolver para maiores formas de vida, ou mesmo já poderiam ter se desenvolvido por lá, já que ainda não sabemos muito sobre o que possa estar acontecendo no exoplaneta até o presente momento. Então pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Espero que tenham gostado, deixa o like aqui pra fortalecer o crescimento do canal e que pra vocês continuem recebendo as notificações dos vídeos, né pessoal? É pessoal, eu queria falar com vocês aqui que tipo, o YouTube às vezes buga, não sei o que acontece. Tipo assim, eu posto um vídeo no canal, eu publico um vídeo e vocês não recebem as notificações. Não sei o que acontece, não sei se o YouTube não envia os vídeos e eu acredito que isso seja porque vocês não estejam deixando o like. Então pessoal, deixa o like aqui pra ajudar, pra fortalecer o crescimento do canal, mesmo que você não assista todos os vídeos, mas pelo menos os vídeos mais importantes o YouTube vai te recomendar, tá? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso 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 Tchau, tchau.